Estamos aqui no sítio da Igreja Batista da Paz, onde há 21 anos eles têm realizado o retiro espiritual no período de carnaval, onde eles fazem a reunião com todas as suas congregações, onde nós percebemos a maioria são pessoas jovens e estão aqui novamente para fregar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor e ter um momento de comunhão entre os irmãos. Estamos aqui no retiro da Igreja Batista da Paz, onde nós iremos conversar com o pastor Marcos, ele também faz parte da Igreja Batista da Paz, está à frente da igreja ali na Coab e vai nos falar desde quando a igreja vem realizando este evento aqui neste sítio. Olha, veja bem, o nosso retiro aqui, nós estamos desde 1996, são 21 anos e o tema este ano inclusive é de volta ao encontro, o encontro faz parte da estrutura que a igreja trabalha, que é da igreja em célula e a gente está relembrando novamente algumas ministrações que já foram anteriormente ministradas. Está sendo uma benção, temos aqui um número bem expressivo na sua maioria de jovens e tem sido uma benção, né? Meu nome é o Anderson, o pastor Anderson Barros, sou lá da Igreja Batista Nacional de Filadélfia, na Zona Norte, ali no Memorário, em Teresina. E assim, nós fazemos parte das igrejas batistas nacionais de Filadélfia, onde o apóstolo Soares é o líder, o pastor Marcos Sérgio, né? E nós fazemos parte da visão celular, a G12, junto com eles. E nós estamos aqui fazendo o retiro, né? Para os nossos jovens. Pastor, nos fale qual o tema do retiro deste ano e qual a importância de se fazer um retiro justamente nesse período de carnaval. Amém. O tema do nosso retiro este ano é restituídos pelo amor de Cristo, certo? Onde nós entendemos que para que nós venhamos a ser restituídos de tudo que Satanás nos criou, primeiramente nós precisamos ser restituídos desse amor, o amor de Cristo que foi dado por Deus. Eu também sou adepto, eu acho que tem que se evangelizar nesse período, né? Só que hoje nós também temos que, nós temos tido uma preocupação muito grande dos jovens que estão na igreja. Não se perder esses jovens. A gente hoje vive um mundo onde ser evangélico está meio mistificado, né? Todo mundo abre a boca e diz que é evangélico e fazendo coisas erradas. Quando chega nesse tempo, vai para carnaval, vai para folia. E a gente procura preservar os nossos jovens disso, mostrar, né? A gente pede que eles tragam amigos até que não sejam evangélicos para que a gente esteja mostrando que com Deus, que na igreja, o jovem também pode ter felicidade, pode se divertir, pode ser alegre. Pastor, nós também sabemos que o retiro é eminentemente formado mais para os jovens. Por que existe mais uma adesão por parte dos jovens e não dos adultos? Bem, nós sabemos que é uma questão mesmo geracional. Os adultos têm as suas limitações de estar nas suas casas, de resguardar suas propriedades. E também tem a questão porque no retiro há uma movimentação maior, um barulho, por assim dizer, maior. Coisas que adultos já não buscam tanto quanto o jovem. O jovem procura até mesmo pela sua idade, em um retiro, procurar um relacionamento em Cristo, um relacionamento com o sexo oposto. E tudo isso no retiro contribui. Já os adultos não, os adultos já têm relacionamentos formados, famílias estabelecidas, têm um compromisso, às vezes, até mesmo com suas profissões na cidade, coisas que os impedem de vir para o sítio. E o jovem não. O jovem, nós podemos dizer que ele é sem impedimentos. Estamos aqui no retiro ainda da Igreja Batista Paz, onde iremos entrevistar a Grazi, que vai nos falar sobre a sua participação nesse retiro. Olá, Grazi, tudo bem? E diga uma coisa, essa é a sua primeira vez ou a segunda vez? Não, minha segunda vez já. O que você está achando desse retiro? Para mim, está sendo melhor do que o do ano passado, porque eu já estou mais enturmada com o pessoal da Igreja, com o pessoal das outras congregações. Para mim, está sendo ótimo, muito bom. E em relação ao ano passado e este ano, o que você espera receber de Deus em termos de crescimento espiritual? Só o tema do retiro desse ano já impacta todo mundo. De volta ao encontro, ter um encontro com Deus. Então, esse retiro está muito mais espiritual que o do ano passado. Então, no primeiro dia, quando eu fizer aqui, a gente já sente que o ambiente, a atmosfera já está totalmente diferente. Então, esse ano, espiritualmente, está sendo também o melhor retiro. Se liga na visão, se liga na visão Eu quero ser um líder, eu quero ser liberado Quero ter os meus dois em 1444 E com esse papo de mim...